Em relação a momentos, tipo, esse momento o demônio ficou furioso de raiva, às vezes uma invocação que o senhor fez, chamou, tipo, invocou alguém, o nome de Jesus e tal, os maiores temores, porque o senhor falou, tipo, invocar a Deus, o texto e tal, de uma forma mais genérica, né? Mas, assim, momentos específicos em que foi furioso e saiu correndo e não quis ouvir de forma nenhuma. Deixa claro que não é o poder do padre, né? Não, certo, certo. Então, durante o exorcismo, eu não estou a fazer muitas outras coisas, só faço o exorcismo, né? Então, não é que eu estou vendo como é que ele reage. Sim, certo. Estou rezando o exorcismo e ele não gosta do exorcismo, mas eu diria que, nas coisas de Deus, sempre que nós, no fundo, buscamos a Deus com um coração sincero, procuramos a santidade e procuramos ajudar os nossos irmãos, ou seja, o seu verdadeiro maior bem, que é ajudá-los a ir para o céu, isso é o que suscita a maior fúria, né? A gente, hoje até ouvimos um testemunho de outras pessoas que estão fazendo uma coisa muito boa, né? E que contaram, ainda hoje ouvimos, de manhã, né? Você também estava lá, que um deles ia para um evento importante e estourou o pneu do carro, né? Portanto, isto mostra que a gente sente essa raiva, né? E estava um montão de gente à espera dele, né? Portanto, ele tenta, eu vejo isso às vezes com os meios técnicos, né? Eu estou preparando um retiro, uma pregação e o computador, a impressora, não quer funcionar. Às vezes, né? Então, tem que rezar, dar uma benção e já funciona, né? Então, a gente vê que ele quer, a minha mãe diz, colocar areia na engarnagem. Isso. Então, ele tenta e isso mostra que ele não está contente, né? E a gente, quando ganha esta sensibilidade, a gente percebe nos relacionamentos, né? Alguém ligou a dizer que, afinal, está com febre e já não vem e não sei o quê. A gente percebe, hum, isto é, tem a unha do inimigo, né? Ele está tentando jogar por terra. O que é que devemos fazer? Continuar, né? Rezar com humildade, porque no fim, no fim, Deus às vezes parece que é no limite. Estoura o pneu e depois estoura o outro pneu e a gente quase que não dá, mas no fim dá. De uma forma prática, muita gente vê em filme, né? Tipo, no sismo, né? Água beita. Então, de uma forma prática, utiliza-se mesmo, por exemplo, cruz, água, estola preta. Roxa. Desculpa, estola roxa. É, estola roxa. O que se vê no filme, até que ponto... Platins, sim. Isso, é. Até que ponto é verdade, até que ponto é fantasia. Então, essa parte é verdade, ou seja, tudo isso se usa, a estola, o ritual, água e sal, ventos e pronto. Mas os filmes dão uma ideia muito deformada da realidade. Ou seja, aquilo é... Eu uso muito a analogia da caricatura. Você, se fizer a caricatura de alguém, você exagera muitos traços daquela época. Mete um narizão, mete umas orelhas, parece o Dumbo, né? Quer dizer, a gente reconhece a pessoa, mas aquilo não é uma foto. Aquilo está muito deformado. Então, os filmes de Hollywood deformam muito, né? E põem os diálogos com o exorcista, quer dizer, fazem dos diálogos com o demónio um filme, né? Não é verdade, né? E fazem como que se o demónio estivesse confortável no exorcismo. Não é verdade. O demónio está mal, né? Está lutando. É. Então, eu normalmente não aconselho as pessoas a verem muitos filmes porque vão ter... Agora, saiu esse Nefários, que eu recomendo. É bom. Muito interessante. Muito bem feito. É sobre exorcismo? É. É sobre um preso que está a processo e vai um psiquiatra dar uma validação final se ele tem alguma doença mental. Porque vai ser executada na cadeira elétrica. Então, é um filme muito interessante, não tanto para perceber o exorcismo, que não há exorcismo, mas para perceber a psicologia do diabo. Muito interessante. E depois, no Netflix, tem um documentário sobre o padre Gabriel à morte, em que filmaram o exorcismo verdadeiro dele. Ele é mais real, né? É. E esse é real. Essa filmagem é de um exorcismo verdadeiro. Então, aí tem uma imagem real. Embora tenha muita gente... É uma espécie de documentário. E, então, tem muitas pessoas entrevistadas que não acreditam muito no demónio, psiquiatras e tal. Então, quer dizer, aquele documentário tem lá alguns erros. Mas as passagens filmadas em que está o padre Gabriel a rezar são verdadeiras. Uma coisa importante é isso. O nome do documentário. Como que é o nome do documentário? Não sei. Não lembro. Acho que tem o nome do padre Gabriel no documentário, eu acho. Alguma coisa assim. Agora, isso é uma coisa importante. Porque, às vezes, a pessoa pensa... Um padre exorcista. Ah, é porque ele é muito espiritual. É porque ele reza muito. Não, também. Porque se não rezar na hora do exorcismo, é um perigo, né? É um perigo, né? Às vezes, até do demônio querer apontar alguma coisa ou condenar e tal. Mas, qual o passo para ser um exorcista? Por exemplo, um exorcista entende um pouco de... Psiquiatria, parapsicologia. Por exemplo, o senhor falou logo no início que tinha doutorado, estudou e tal, não sei o que e tudo. Mas, o processo para atuar como exorcista é simplesmente uma ação espiritual de um sacerdote? Ou o senhor também teve que estudar um pouco parapsicologia? Sim, sim. Então, a parapsicologia também é um problema, né? Porque é uma... Tecnicamente, a parapsicologia propõe-se estudar os fenómenos, digamos assim, espirituais, estranhos, né? Paranormais, com um método experimental. E isso falhou à partida. É como se eu quisesse ver com o meu ouvido. O ouvido não vê. Só o olho vê. E, portanto, como é que eu vou falar dos anjos com o método experimental? Com o microscópico, né? Por mais amplitude que tenha... Não dá, né? Pronto. Portanto, isto para dizer que a psicologia não tem validade científica. A comunidade científica, embora tenha-se divulgado muito, e até padre, usa e tal... Até hoje, o método que a parapsicologia se propõe usar para estudar os fenómenos paranormais é um método incapaz de realizar esse objetivo. Pronto. Fecho parênteses. O Código de Direito Canónico, que é a lei eclesiástica, diz que o exorcista tem que ser nomeado com uma licença peculiar e expressa do bispo. Do ordinário do lugar. E deve ser um sacerdote dotado de piedade, ou seja, um homem de Deus, que reze. De ciência, ou seja, que tenha conhecimento, que tenha formação para aquilo. E também de prudência. Diz estas três coisas. Penso que não diz mais nada. Portanto, já nos dá uma pista, né? Tem que ser um homem de oração, um homem de Deus, a partir de todo o padre. Ciência, estudar, preparar-se. É como ao médico cirurgião, né? Você não vai abrir um coração sem estudar a anatomia, né? Senão não dá certo. E prudência. Porque no fundo é um ministério delicado, o demônio é esperto, sabe enganar. E portanto não pode ser anjinho. Tem que ser anjinho no sentido de ingénuo. Não pode ser ingénuo. E aí E aí E aí Obrigado.